O que é o direito ao esquecimento? Direito ao esquecimento é o que se pretende que as pessoas tenham, de não ser lembradas pela opinião pública e pela imprensa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em manifestação sobre recurso de familiares de Aida Cury para impedir a veiculação por uma emissora de TV de reportagens sobre sua morte, proferiu parecer de que, abre aspas, não é possível, com base no denominado direito ao esquecimento, limitar o direito fundamental à liberdade de expressão por censura ou exigência de autorização prévia. Fecha aspas. O direito ao esquecimento inviabilizará a própria história. Até a próxima.